O sol chega primeiro, trazendo calor e alegria pro Brasil inteiro Abrindo as portas pro vento no abraço apertado pro mar aquecer Nas rodas que dançam na areia encantam poetas no entardecer O verde da Atlântica mata, cenário remanescente da mãe natureza Da serra, sertão, litoral, tradição sempre acesa de um povo feliz Que luta, acredita, que vence, que tem raiz Paraíba masculina, feminina Paraíba Tua história nos fascina, minha terra prometida Paraíba masculina, feminina Paraíba Tua história nos fascina, minha terra prometida Você, minha terra amada Que traça meus planos e sonhos sair de chegada A arte que dança o forró no aconchego do acordeon Esquentando a borborema Paraíba é por ti minha paixão Paraíba masculina, feminina Paraíba Tua história nos fascina, minha terra prometida Paraíba masculina, feminina Paraíba Tua história nos fascina, minha terra prometida Paraíba, sertão, agresti, borborema, cariri Litoral, alto, sertão, tepetamba, o coração E esse é o presente do Grupo Marquise para a nossa capital Que hoje está completando 434 anos de muita história Então a semana está começando de forma bem especial Hoje...